Os outros namorados tentando esconder o corpo da namorada e o meu querendo mostrar mais kkkkkk Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito Bom, vamos lá então, vamos falar do pássaro cuco, este pássaro maravilhoso que dá nome para uma coisa que está muito similar a este vídeo de hoje Creio que seja um belo indício desta condição, porém nós vamos falar de um ponto um pouco mais amplo Eu não vou entrar no mérito de taras específicas Vamos falar basicamente do seguinte, do discurso, pelo seguinte O vídeo em si, ele mostra esse rapaz ali que está todo querendo mostrar a namorada e tal E um cara meio desconstruído, bem tranquilo E aí vem aquela ideia na legenda do vídeo, onde há um indicativo do tipo Olha só, enquanto os outros caras, os outros namorados estão querendo esconder, ele está querendo mostrar Veja o quanto que ele é seguro, o quanto que ele é homem de verdade Então o que está tendo ali mesmo é um shame, aquela coisa clássica Agora é o seguinte, quando a gente fala deste discurso, eu tenho certeza que muitos caras, caras que sim, estariam incomodados E não, não seriam uma tara como eu falei, eles estariam de fato incomodados Porém, devido a este discurso, alguns compram essa ideia e tentam simular o máximo que eles podem Essa espécie de desprendimento Ah não, está tudo bem, eu não tenho ciúmes, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo E com o tempo eles vão se tornando cada vez mais, de certa forma, emasculados Cada vez mais eles vão ficando, colocando na cabeça essa coisa de que é normal, é normal, é normal E nisso eles acabam com o tempo se desgastando bastante E a própria parceira perde total respeito por ele Como eu falei aqui, eu não estou falando de algum tipo de fetiche, alguma coisa assim Eu estou falando desta condição Então nesta condição que muitos de nós poderiam, de algum modo, se identificar Essa condição é comum Muitos caras caem nesta conversa, caem neste shaming do homem de verdade faz isso, homem de verdade faz aquilo É um discurso tão simplista que qualquer um aqui da comunidade sabe muito bem identificar Porém os caras que são novos, que estão começando a acessar o conteúdo Esses caras precisam compreender que toda e qualquer ação desse tipo Esse shaming, que é essa espécie de envergonhamento acerca de algo que você sente Principalmente aspectos mais masculinos E você pode notar que na nossa sociedade atual, tudo que envolve alguma característica mais masculina Tem sido cortado, tratado como algo tóxico, alguma coisa do gênero Então compreender que, por exemplo, se você não gosta de ver sua namorada rebolando no TikTok E não gosta que ela poste fotos provocativas e tudo mais Entender que isso é normal, que isso faz parte de você, do seu lado territorialista E por mais que a gente possa entrar no mérito Ah, ela não é minha, é apenas a minha vez Isso até pode ter um indicativo interessante Porém, para aqueles caras que realmente estão tratando aquele namoro Bem entre aspas mesmo, como algo bem casual Só que um casual de longo prazo Aí pode até ser que essa dinâmica seja interessante para alguém Não é para mim, tá? Mas para aqueles que compreendem isso desta perspectiva Talvez até tenha algum lado, alguma razão de ser Para a maioria, no entanto, não Não se encaixa, não é parte da realidade Pelo contrário Como eu falei, vai te colocar cada vez mais como um cara no polo feminino Ela vai também te desrespeitar Ela não vai ter real desejo por você Vai ser mais uma sensação de superioridade De quebra, uma sensação até mesmo de um certo asco Que é o que a maioria das mulheres vai sentir numa dinâmica como essa Ela até pode, inicialmente, pela mesma razão Por este discurso meio contaminado Elas também podem acabar achando que é lindo, é maravilhoso Olha que legal, olha o meu namorado desconstruído e não sei o que Mas na real, tirando o mundo de ilusão das redes sociais Depois, mais tarde, o próprio vídeo dá um pouco desse indício A pessoa não vai ficar realmente plena Ela vai ficar mais incomodada Incomodada do por que esse cara é assim? Por que ele está fazendo isso? Com o tempo, você vai perdendo cada vez mais valor aos olhos dela E ela provavelmente vai embora Ou se ela for um pouquinho mais perversa Ela vai segurar você ainda mais E vai girar o carrossel dela Enquanto você está disponível ali Para o lado da atenção O lado mais beta da coisa Que faz muito Faz muito uma ponte com relacionamentos sérios Seja namoro, casamento e etc Então, é importante compreender isso É importante compreender que existem situações específicas Que até alguns caras podem saber lidar Porém, de modo geral Para a maioria de nós O maior ponto será justamente esses aspectos todos Por isso que eu creio que a principal lição deste vídeo é Evite cair nesta conversa fiada Desses vídeos, dessas dinâmicas todas Dessas coisas que o mainstream fala tanto De que se o homem é isso, ele é inseguro Ele não é homem de verdade Não sei o que O shame, ele é clássico da dinâmica De relacionamentos por parte do feminino O feminino tem a tendência a diminuir A diminuir o masculino o máximo que ele puder Para tentar tanto entender Se de fato ele é um homem real E aí sim um homem de verdade Ou seja, um homem que impõe as suas vontades E que mostra a que veio Enquanto que o cara que ele cede demais O cara que entrega demais Geralmente é o cara que elas tem menos desejo Menos intenção, menos atração E por aí vai Então por isso que é crucial você compreender essa dinâmica Porque essa dinâmica Ela molda muita coisa para você dali para frente Tanto para aqueles que tem interesse apenas no casual Como aqueles que também tem interesse no relacionamento de longo prazo Para ambos essa dica é importante E essa regra ela é de ouro Como eu falei Tem exceções para tudo Pode até acontecer De uma parceira em específico De fato ter real interesse Num cara ao estilo beta Provedor E aquela coisa toda E não só beta provedor Um beta bem submisso E por aí vai Pode acontecer Mas é muito improvável Ok? Então não conte com isso Não conte com essa ideia Toda linda das redes sociais Porque na real A maior probabilidade É que você vai acabar sendo Feito de tonto Vai ficar bem desgastado E bem emasculado Ok? Essa é a real Então é isso que eu queria passar para vocês No vídeo de hoje Se você puder deixar o like Eu agradeço Se puder se inscrever aqui no canal também Fechou? Tamo junto Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos E aí Legenda Adriana Zanotto